Música Olá, estamos de volta aqui na TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista sempre levando para você informação através de um bom bate-papo hoje a satisfação é ainda maior, estamos recebendo aqui um grande amigo ele que está aqui próximo à TV Sete Lagoas, sempre, sempre no Clube Náutico é o gerente do Clube Náutico, nosso amigo Toninho Jardim Toninho, prazer estar recebendo você aqui é um prazer meu Santiago, prazer estar nessa casa, espero poder você que está sempre do outro lado, da rua é, nós somos vizinhos, vamos dizer assim, a gente procurando fazer o melhor para o Clube Náutico para os associados, estamos aqui para poder tentar fazer algumas colocações com relação ao nosso Clube Náutico Toninho, você está no Náutico há quanto tempo? Eu vou fazer 10 anos agora, né, cheguei em 2002 no mandato Marquim Marquim Dias, tive a oportunidade de trabalhar com dois mandatos e agora retomo um mandato e meio com um pendão né, esperando finalizar esse mandato do pendão com muita glória, com muito sucesso e trazendo muito lazer para os nossos associados Ao longo desses 10 anos, você viu alguma assim, transformação no clube, né, as coisas estão mudando no clube? Eu sempre gosto, né, quando eu tenho a oportunidade de comendar com os nossos associados de que o Clube Náutico, todos os presidentes que passaram pelo Clube Náutico, fizeram muito pelo clube Logicamente que o clube é um clube que ele foi ficando velho E esses últimos presidentes tiveram a oportunidade, né, de fazer melhoras, né, reformas, construções, ampliar, né, até porque a própria cidade nossa cresceu, né Odeirizar o clube, né Sem dúvida E então, dos 10 anos para cá, porque eu sou 40 anos sócio do Náutico, mas tem 10 anos que eu trabalho para o Clube Náutico, né, como gerente A gente sabe que essas administrações que passaram desses 10 anos para cá fizeram muita coisa O pendão, né, tem feito muita coisa pelo clube Mas a gente não pode esquecer de todos os passados, todos os presidentes fizeram muito pelo Clube Náutico Qual que é a estrutura do clube hoje? Você tem cerca de quantos funcionários, como você é gerente, você tem esses números, né, quantos sócios? O Clube Náutico, né, na verdade, ele tem 4.029 sócios 4.329 sócios Dos quais 2.500 sócios estão em dias com o clube Isso oscila entre 2.500, 2.400, 2.500 e pouco Mas uma média de 2.500 sócios em dia com o Clube Náutico Com relação a funcionários diretos, né, nós temos 90 funcionários Incluindo toda a área administrativa, de limpeza, né, de recepção do clube E trabalhando em dois turnos, né, porque na verdade o Clube Náutico, ele tem um horário oficial Que trabalha das 16h às 22h, de terça a sexta e ao sábado de 8h às 20h e ao domingo de 8h às 18h Mas nada impeça que o associado vá no clube a partir de 6h da manhã Porque 6h, nós temos a nossa academia que inicia o funcionamento e vai até às 21h De terça a sexta, sábado e domingo também E nós temos atividade de natação, hidrobaic, hidroginástica Que também é feito na parte da manhã O que a gente, né, não libera no total São áreas que a gente está em manutenção Mas na verdade o clube está aberto A partir das 7h, 8h da manhã para todos os associados É, e é um espaço enorme, né, que pode ser aproveitado de várias formas, né Ah, sem dúvida, né, a gente faz o comentário com alguns associados, né Como a gente, quando a gente está com o tempo da gente, de lazer também Porque a gente também é sócio, né De que o náutico tem muito espaço físico para ser aproveitado Muitas vezes a pessoa chega no clube e fica só num cantinho do clube, né Mas o náutico tem muito Você vê, o náutico tem churrasqueiras com fogão a gás, com freezer Hoje na área de show, são três churrasqueiras na área de show Show que são muito pouco usados Um espaço físico de pesca muito grande São quatro cozinhas, né, de fogão de lenha Então, a gente está lá lembrando alguma coisa, né Mas um espaço enorme onde ele pode ser muito bem aproveitado E às vezes tem sócio que não conhece o que ele tem dentro do clube náutico Então a gente, aqui, né, pede o sócio que ele ande um pouco dentro do clube náutico Até faça uma boa caminhada dentro do clube Para conhecer realmente, né, o espaço físico, aquilo que o clube oferece ao associado Toninho, ali a gente tem também uma área de shows, né Que ficou bastante ociosa, né Porque, por causa dos problemas aí de não poder ter o show O clube pretende ficar com aquela área da forma que está Ou ele pretende alguma mudança com aquela área? É, na verdade, né, aquela área é uma briga que vem aí há 15 anos, né Com o vizinho, né Onde incluiu também o Salão Nobre no processo de acústico, né Vamos dizer assim E agora, por felicidade nossa, né Uns dois meses atrás, né Nós tivemos a felicidade de ter a sentença final Com relação ao processo que estava em andamento nesses 15 anos aí E foi encerrado esse processo, né Acredito eu, né Eu não entendo muito juridicamente Mas o clube pode agora, né Fazer alguns eventos naquela área, né Dentro de um horário permitido, lógico, né E se precisa até com uma autorização de um alvará Pela promotoria pública ou pelo juiz Mas entendendo que a partir da hora que não exista um processo mais Não se fala em alvará, em autorização Entendo-se que o clube está apto a poder fazer algum tipo de programação E essas programações, né Dentro do que a diretoria pensa Eu acredito que elas nunca vão ser uma programação também É noturna, onde vai passar para a madrugada Sempre dentro daqueles horários da tarde No máximo ali até as 20 horas, né Para que também a gente esteja a vizinhança do lado da gente, né E também até por uma questão de segurança Eu vejo um show mais cedo Você podendo chegar em casa às 9h30, 10h da noite É melhor que você estar chegando em casa às 4h, 5h da manhã Uma visão que a gente tem, né Eu pessoalmente entendo que a gente fazendo nesse horário uma programação Eu acho que fica bom para o associado, né Para o público e em termos de segurança também E também para a vizinhança Agora, é tão importante ressaltar que aconteceu recentemente um grande show, né No comemoração aí do cinquentenário Com raça negra Parece que deu tudo certinho, né Sem dúvida, né Nós trabalhamos muito E principalmente a gente com a nossa diretoria Com nossos funcionários, colaboradores A gente fez um trabalho magnífico No sentido de apresentar o melhor Para que o conjunto fizesse uma grande apresentação como fez Mas acima de tudo, né Rezamos muito, principalmente eu Para que São Pedro nos ajudasse Porque depois da gente preparar tanto A gente com pouca experiência em relação a recepcionar uma banda, né E dar todo um... Um suporte Um suporte, né Um suporte, né A essa banda Nós conseguimos isso, né Fomos até, eu tive o privilégio de estar no palco E ser elogiado pelos promotores Pelo próprio filho do Luiz Carlos E a gente torceu muito Para que não chovesse Porque se chove Você, né Perde tudo, vamos dizer assim Perde tudo, né Porque acaba que as pessoas não vão, né Porque é uma área aberta, né Não tem como, né Uma área muito gostosa Mas uma área que, né O tempo tem que ajudar E tivemos a felicidade, né Depois de rezar muito e pedir muito São Pedro segurar lá E a gente fazer um magnífico show, né Onde a gente teve a felicidade de ver Diversos associados, né Agradecendo a nossa diretoria Principalmente ao nosso presidente, né Com relação ao show, né Que foi feito E que foi um sucesso Foi bem familiar também, né Ah, sem dúvida, né Nós tivemos oportunidade, né Muita gente fazendo comentário De quantos associados A gente viu e passou a conhecer no Clube Náutico, né E que a gente não vê no dia a dia, né Porque a gente vê muito no dia a dia do Náutico Aquele pessoal que realmente frequenta o dia a dia Mas tivemos uma oportunidade, né De a pessoa ir com a família Gente até que não frequenta o clube Mas que para um show Achou interessante, né Marcar a sua presença E realmente foi um sucesso, né Esperamos que a gente Possa ainda fazer outro show naquela área Com certeza, Toninho É, agora Para Começa as chuvas agora, né E acaba que Muda um pouco Um pouco também A rotina do clube, né Como é que o clube se prepara Para essa época de chuva? É, sem dúvida, né A gente A tendência é que se caia O movimento do clube, né Mas o clube hoje tem muito espaço físico Berto, né Nós temos hoje Uma tenda muito grande Entre os dois campos Onde pode se abrigar, né Com a churrasqueira coberta Pessoas que Anteriormente com qualquer chuvisco A pessoa teria que abandonar o clube Né Nós temos uma tenda Grande de frente A lanchonete do Danilo também Onde pode Né Nós temos a academia Né Nós temos a área de saunas A área do ginásio Sinuca, né Sinuca, né O próprio Salão Nobre Nós então Quer dizer, na verdade O Náutico tem hoje Se não me engano Oito mil quinhentos e cinquenta e quatro metros coberto De área construída Onde pode, né Só o sócio ter um pouquinho de vontade De falar Não dá pra chegar no Náutico Né E aproveitar esse espaço físico coberto, né Logicamente que Vai cair um pouco A movimentação de piscina Né De futebol Né Porque são áreas abertas, né Que você tenha que ter É Um tempo bom Pra realizar Competições Ou pra fazer uma prática de esporte Ou uma pessoa queimar Numa beirada da piscina Mas espero que São Pedro Possa Controlar isso, né Fazer sol de dia Chuver de noite É E tem também a piscina, né Que tá sendo construída Na piscina coberta É Realmente é uma reivindicação grande Daqueles associados Que fazem hidroginástica São associados que Até tem alguma Alguma Algum pedido médico, né Pra que faça algum Exercício físico Em água Quente, né Vamos dizer Água morna Quente E a nossa piscina, né Ela é uma piscina Boa Mas porém, né É uma piscina aberta Né Você Você aquecer uma piscina aberta É complicado Porque você tem ali Três aquecedores Que ele tem um termostático Na hora que chega lá A 28 graus Ele vai desarmar Mas o que acontece Por a piscina estar Numa parte aberta O que que acontece Aquele aquecedor De 24 horas Ele vai funcionar Dos oito Né Porque dificilmente Ele vai Ele vai Ele vai segurar A caloria Né A gente usa Alguma lona térmica Pra auxiliar Na época de frio Mas na verdade Não se usa Nenhuma piscina De aquecimento Ao tempo livre Né São todas Sempre coberta E por a felicidade Nossa Né Como gerente Administrador E da nossa diretoria Né Foi feito esse projeto E a bem dos nossos associados Né Vai se construir Tá se construindo Uma piscina Né Vai ser muito moderna Uma piscina Toda fechada Em volta de vidro Me parece que o telhado Também é um telhado Muito moderno E toda aquecida Com energia solar Né Essa energia solar Ela deve Ficar em cima Do telhado Do mirante Né Porque é um espaço físico Onde o sol Termina o mais tarde possível Então Num desenvolvimento técnico Né De engenharia Entendeu-se que ali Ficaria melhor Colocar as placas Né Da energia solar Pra que possa vir Aquecer essa piscina Será uma piscina Né Que a gente sabe Terá uma programação Muito voltada Para as atividades Do clube Mas acredito Né Que tem Um tempo livre Pra que todos os associados Também possam usar Né Após Cumprir Essa carga horária Diária De De atividades Né De aulas E mais Demais Atividades